Diretora do Programa de Monitorização do Sistema Judicial prefere a do Parlamento Nacional tem que for limitação crime balum by indulto, sira e esboço lei no indulto by comutação pena. Diretora Executiva do Programa de Monitorização do Sistema Judicial, Ana Paula Marçal-Ratetem. Deputado sira tem que ator limitação para crime, antes esboço lei de retem aprovação e o Parlamento Nacional. Não é considera, banheira esboço lei indulto de retem aprovação, sem for competência máximo by Presidente da República ator indulto by tem que ir limitação by crime. Dirigente na argumenta, crime corrupção, violação sexual, abuso sexual by menor, incesto no crime transnacional, girlựa que é o que tem indulto por Sistema Judicial. Não é considera que se o que é o que é o que é a lei, seja, o que é 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 o que é, apesar do que é o que é o que é o que é, você é o que é o que é o que é. Há tempo para o indulto. Há tempo para o indulto. Há tempo para o indulto. Ana Paula Marçal-Hactuiri, indulto na besta do fome para o prisioneiro Ida, tem que sermos com a vítima de ser a direito ou de aturbalanço. Nós deixamos para o público que diz que o presidente da República é sempre que limita a competência do presidente. Há tempo para o indulto e a ONU-Parlamento Nacional mas agora o deputado se dá o calo de discussão. Manuel Guzmão, Domingos de Deus, Bairda.